E aí, rapazinho do YouTube, tudo beleza? Estamos de volta com mais um episódio, o sétimo episódio de Modern Strike. Rapaziadinha, demorei um pouquinho para trazer o Modern Strike para vocês, tanto o Modern Strike como o Six Guns, por causa que eu estava procurando formatar o meu aparelho e com muito cuidado para não apagar os dados do jogo. Tive todo o trabalho para formatar esse meu aparelho para não apagar os dados do jogo. Se não, mas é isso aí, rapaziadinha. Olha, vocês estão vendo aí, 1.700, graças a Deus, cara, graças a Deus consegui. Aqui, estamos com 1.700 de ouro, 27.072 créditos. Nós temos baú para abrir, os baús grátis é esses aqui dos baús que a gente assiste, né? Os vídeos. vamos abrir aqui o baú comum, vamos ver o que é que vem, bora baúzinho, bora, vamos, 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 bora, rapaziadinha, o circulozinho aí que vocês estão vendo, caramba, não quer ir, hein, travou, deve ter travado, esse círculo aqui, galera, ó, esse aqui, ó, que eu estou mexendo nele, é porque eu não coloquei o logo ainda, tá, o logo do canal, beleza? Bora, abre, abre, rapaziada, não quer abrir, cara, olha lá, não quer abrir, mas tudo bem, vai, deixa quieto, vamos voltar, cara, tem outras missões aqui, ó, consiga duas eliminações triplas, duas eliminações triplas, é eliminar três caras, é, um atrás do outro, em seguida, só que isso aí é mais difícil, né, cara, elimine dez jogadores, é, aí já é mais difícil, é, já é mais fácil, vamos ver se a gente consegue trocar isso daqui, não consegue, cara, tem 15 ouros. Bom, rapaziadinha, tive um probleminha aqui, cliquei aqui no, no círculo aqui sem querer, né, mas vamos lá, voltei, vamos lá pro jogo, vamos lá pro jogo, vai, mata, mata em equipe mesmo, vai, cara, vamos, mata, mata em equipe mesmo, vamos tentar fazer dois jogos aí, já estou com, já estamos com escritório comercial, eu gosto disso aqui, é, estamos com 1700 de ouro, logo, 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 vamos conseguir comprar aquela AKM, é, filhão, eita, já tem um caído aqui, opa, é, amigo, né, Então, bora, olha, ei, 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 Eu tô morrendo demais. Eu não consegui matar ninguém aqui, cara. Olá, 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 olá. Tô falando, cara. Eu tô nascendo mesmo onde os caras estão. Rapaz. Os caras não tão nem deixando a gente respirar, a equipe respirar. Ah, meu Deus do céu, cara. Tem gente aqui? Tem, né? Tem? Ai, caramba, eu tô sem regeneração, hein? Aquele bastãozinho de regeneração, cara. Tô sem. Ai, filha da mãe. Rapaz, eu tenho que comprar eles, hein? Aqui, ó. Kit médico. Consegui comprar 10. É eles mesmo. Opa. Ah, moleque. E a primeira regeneração, hein? Quer dizer, regeneração não. A primeira morte que eu faço. É pra pachandar. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Cadê, 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 cadê? Ué. Bora, filhão. Agora eu já tô mirando em você aqui. Eu tenho um aqui, filha da mãe. É tu mesmo. Ai, cara, eu tinha outro chegando pelo lado, cara. É, esses minimap... Esse minimapa aqui tá... Tá meio complicadinho, hein? Olha onde tem... Ah, moleque! Mais um. Peguei mais um, filha da mãe. Acabou. 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 Isso aí. Olha, cara. Em primeiro, hein? Duas kills, ou seja, duas mortes. Bom, galera. Vamos esperar aqui. Falta quatro segundos. E vai fazer mais uma. Terminar esse... Ah, ia no mesmo escritório, cara. Cadê os caras? Cadê os caras? Ué. Cadê, 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 cadê? Rapaz, não tem ninguém. O cara jogou uma... Uma granada ali, cara. Filha da mãe. Filha da mãe. Toma. Caramba. Ele jogou uma granada ali, cara. E eu não vi. Não vi, não. Não vi. Tá aqui, ó. Tem um aqui, ó. Vem, pega, pega. Aí, filha da mãe. Por aqui mesmo que eu vou. Vem, 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 vem. Vai, 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 vai. Vamos, vamos. Bora, 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 bora. Tem ninguém. Opa. É, consegui matar um, cara. É, consegui matar um, cara. Toma, toma. Opa, deixa eu me regenerar aqui. Eu vou atrás dele. Pode falar palavrão, né, galera? Olha, cara. Ai, joguei uma bomba de fumaça ali, cara. Mas não teve jeito. Não teve jeito. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos lá, isso. Vamos lá, camarada. Filha da mãe. Oi, 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 oi. Isso aí. Os caras parece que saíram, hein? Ei. Pô, tinha dois, cara. Tinha dois caras ali, meu. Vocês viram? No minimapa só mostrava um. Desgraçado, viu? Ai, 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 ai. Pô, me pegaram, cara. Ah, não. É, me pegaram. Por isso que tinha acabado o jogo. Filha da mãe. Vamos lá, vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Bom, rapazadinha. Houve um probleminha ali, mas... É, voltamos, né? Pra encerrar. Bom, galera. Estamos voltando aí com o Modern Strike. Sétimo episódio, né? E... É... Vamos continuar. Próximos episódios... Cara, eu vou fazer de tudo pra comprar aquela AKM, cara. R$2.900. Aqui, ó. Deixa eu olhar aqui. Se não for mais, né? Né, claro. Se não for mais. Pelo menos era, né? Como essas armas aí vivem... Aumentando de preço... Aumentando de preço... As armas, não. As... O jogo, né? Aqui, ó. AKM. Aqui... R$2.900... R$2.900... Ouros, cara. Vou ter que jogar bastante pra pegar essa arma, cara. Ai, ai, ai. Bom, rapaziadinha. Se você... Se vocês gostaram do vídeo... Deixe seus likes. Compartilhe com os amigos. E nas suas redes sociais também. Pra ajudar o canal. Beleza? Ok? Rapazadinha. Fique com Deus. Vamos para o oitavo episódio. Beleza? Fuuuui.